A traca é só corvo Ah, eu sabia o que eu li Falei pra lá Você tava ali no bambuzão Só rapaziada Rapaziada, o negócio é o seguinte Voltei aqui na mata De novo, mas vocês sabem onde O que que tem nessa mata, rapaziada O negócio é o seguinte, nessa mata É a mata que tá o menino canibal Mas o que que acontece, hoje eu vou Estratejar outra coisa Ó, como que eu falei pra vocês Que eu ia trazer O nosso amigo lá da Amazônia O negócio é o seguinte, ele me ligou Rapaziada, o negócio é o seguinte Ele tá vindo de avião Falou mais ou menos ali por volta Alterdecer, escurecer, ele tá chegando Então eu vou tá buscando ele lá no Na rodoviária Certo rapaziada, e ele falou pra mim o que Pra mim estrategiar, pegar uns bambus Não sei rapaziada, ele falou pra mim cortar uns bambus E deixar já pronto, que ele ia fazer Um tipo de armadilha, eu não sei que tipo de armadilha Ele vai fazer, vou tá descendo ali Certo rapaziada, é isso aí Vou dar mais um salve aí rapaziada Um salve pra todos os meus inscritos do meu canal Só agradeço o fortalecimento de coração Você está acompanhando aí nosso canal E é isso aí rapaziada Já comenta aí, deixa os seus comentários Divulga meu vídeo Pra nosso canal crescer, fechou rapaziada Vamos aí Léo Olha Léo, toma cuidado mano Nós vai descer ali Lembrando rapaziada Onde ele fica mais, ele fica lá na outra ponta de lá Nós vai descer naquele bambuzal ali Entendeu Léo, toma cuidado Olha pro chão que é perigoso Cobre essas coisas sim mano Tá, vamos Toma cuidado Rapaziada Lembrando, eu esqueci de mostrar pra vocês ó Trouxe uma arma Só por precaução Porque a mata aqui Onde nós vai ali ó Do outro lado pode ter bicho, onça Essas coisas assim Então ela vai ficar na minha cintura Que caso se eu sentir ameaçado alguma coisa Aí eu vou usar ela Peraí, tá tocando com o meu celular Deixa rapaziada Meu celular tá tocando Não, não, não Cuidado Léo, cuidado Léo Cuidado Léo Cuidado Léo Cuidado essa mata aqui ó O que é isso que eu fudei né É muito perigoso rapaziada Tem, tem diversos tipos de animal Inclusive teve um tempo atrás aí Tava nessa mata aqui Tava tendo um casal de onça rapaziada Não sei Os fazendeiros tava tudo caçando ela aqui Que eles são amigos meus O que que acontece Não sei se eles encontrou Mas talvez, não sei Que elas Eu não vi mais eles falando sobre ela Tem um maluco E aí E aí E aí E aí ali rapaziada, ali é um cafezal ali ó, aqui um cafezal é muito perigoso cobre, nós tá indo lá no bambuzal lá, rapaziada o negócio é o seguinte, nós vai tá parando aqui, se nós tiver quase chegando lá, nós volta com vídeo pra vocês, rapaziada nós vai tá descendo aqui ó, nós vai atravessar aqui essa cicorda aqui agora, tem que tomar cuidado chegando aqui nessa mata aqui ó, lembrando, eu nunca vi nessa mata aqui ó, já começa a ficar fechada, mas ali ó, que nós sai dela, já vai ficar velho, é muito perigoso aqui pra caralho ó, pobrecinho agora rapaziada, lembrando, tá vendo essa mata aqui, o que que acontece, o bambuzal é logo dela, não sei com que que nós vai deparar lá, o bambuzal é muito perigoso rapaziada, pode ter cobra é nem mal, mas faz o seguinte, nós vai tá encerrando o vídeo aqui, o que que acontece, parando né, porque na hora que tiver quase chegando lá perto, eu volto com o vídeo com vocês parece que eu tô escutando as conversação lá, então não vou gravar não, qualquer coisa, se os outros pegarem, nós gravando, vai que eles acham, pensando que nós tá gravando aqui ó, vem diversas, diversas pessoas não sei, eu tô escutando a conversação lá pra cima, mas é isso aí rapaziada, vou parar aqui, chegando lá, nós voltamos com o vídeo, nós tá indo ali ó, o bambuzal tá logo ali mano, olha lá rapaziada, olha aqui mano, esse tranche aqui ó vamos lá A cachoeira você vai pegar aqui ó, Léo presta atenção aí, é torto isso aí, a cachoeira você vai pegar aqui ó, você vai reto aqui, pra cá é só corvo. Você tava ali no bambuzal? Mas se você quiser ir pra cachoeira, você vai pegar aqui reto, só ir reto, você vai reto, reto, aí você já vai ver o corvo, no que você ver o corvo, não, você pode ir reto, no que você ver o corvo, você vai pegar, seguir a água, que já vai ser nela, tá nóis, falou. Olha que cara, olha que cara, olha que cara estranho, por isso que eu tava lá embaixo, tava escutando uma conversação, o que que acontece rapaziada, mas tem mais gente lá, eu escutei tipo, Eu vou tentar entrar no bambuzão aqui, se der pra mim, se der pra me cortar os bambus igual o rapaz lá, o meu amigo do Amazonas falou, se não der, na hora que ele vai pegar, se eu vim, eu vou vim com ele aqui, se der pra cá, rapaziada do céu, rapaziada, nós tá aqui no bambuzal, o que que acontece, aquele cara, ele saiu daqui de dentro, não sei o que que ele tava fazendo aqui, Na hora que eu vi ele, rapaziada, o que que acontece, ele veio disfarçando por algum tanto de cachoeira, ele tava com um pote de vidro na mão, não deu pra ver muito o que tava dentro do pote, porque na hora que eu tava olhando pra dentro do pote assim, ele tava disfarçando, escondendo o pote, Certo rapaziada, mas aí o bambuzal tá aqui, eu vou tentar cortar um, ó rapaziada, lá ó, a trilha lá na frente lá, mas eu vou, não vou tá tentando entrar lá não, viu, que lá é meio perigoso, Eu escutei, você escutou Léo a conversação? Escutei. O que que acontece, eu vou tá tentando cortar uns bambus por aqui, porque eu tô com medo de ir lá, mano, nós tá só em dois aqui, ó, viu Léo? Eu vou tentar cortar uns bambus por aqui, ó, Eu vou cortar, rapaziada, eu vou cortar primeiro, depois eu junto aqui, que eu já tô meio que com medo de ficar nessa mata aqui, ó, nesse bambuzal, né, tem bambu aqui, Léo? Tá. O bacão tá cego, rapaziada, eu tinha que ter amolado ele, rapaziada, mas é isso aí, ó, eu vou tá parando o vídeo aqui, aí borinha mesmo eu volto com o vídeo com vocês, fico, Ai, que susto, mano, não é nada, não. Que coisa de abro, tá levando os bambus ali pra dentro daqui, que susto, mano, ali da mata, eu vou tentar limpar eles pra tentar, porque tá muito pesado, tá me machucando todos esses espetas aqui, Mano, cuidado, Léo, pra você não machucar a futeira de forma. Cuidado, Léo, cuidado, não basta, cuidado. Não basta. Nossa, pujei tudo de barro, mano. Tá pesado pra caralho, esse filho, Léo, vamos entrar aqui, Léo. Acho que tá perigoso, hein. Mas já chegando aqui, ó, o que que acontece? Aí ele mostra, tá vendo, Léo? Tô. Eu vou tá dando uma limpada nesses bambus, maior sofrimento de vir lá com esses trem nas costas, querendo ou não, não tem muito volume, mas o foda, esse aqui, ó, pega no pescoço da gente, na cara, ranha, machuca tudo, e sem contar que tá um pouco pesado, certo? Eu vou tá limpando eles aqui agora, deixar só o bambu tirar essas folhas dele, e vou deixar no lugar certinho, certo? E provavelmente o rapaz é meu amigo lá do Amazonas lá, vai tá chegando hoje à noite. Vou ver se dá como eu buscar ele na rodoviária, certo? E é isso aí, rapaziada, na hora que ele chegar já vai tá tudo prontinho o que ele me pediu, o bambu, agora eu não sei o que tipo de armadilha que ele vai fazer pra pegar, o foco é pegar o menino canibal. E acontece, rapaziada, que ele falou que lá no Amazonas lá, tem diversos meninos desses, eu não entendi o que ele falou, só chegando eu vou pedir ele pra tá explicando pra nós o que que ele quis referir, que lá também tem muitos meninos canibal, eu já não entendi. Então é isso aí, rapaziada, nós vamos parar o vídeo aqui, depois, na hora que ele chegar aqui, nós vai tá vindo, se não der, mas na hora que nós voltar, nós vai tá mostrando pra vocês, fechou rapaziada, é nóis. E aí